Tá na bola ali ou Bacas? Bacas ou Everaldo? Barreira ali, mantendo quatro, cinco jogadores do Jacaré. Oportunidade de bola parada para a equipe do Porto Velho. Pintou um terceiro elemento ali na batida, toma mais distância. Ali o Índio já saiu da jogada, ficou agora só para o Everaldo, autoriza o árbitro. Partiu o Everaldo, pé direito na bola, chutou direto, golaço! Golaço do Porto Velho! Everaldo, camisa número sete! Aos treze minutos do primeiro tempo, marcada a falta na intermediária. Quem sabe agora na bola parada, pinto o gol do Jacaré. Pintou o cruzamento na área, quem é que sobe, tira de cabeça ali o Sandro. Bola sobrou com o Ferruge, vai daí Ferruge, experimentou, faz um golaço! GOL! GOL! É do Brasiliense! Ferruge, camisa número 21! Quando eram jogados quatro minutos da segunda etapa, a bola sobrou para ele quase aqui. CBF Futebol, no Instagram e no Twitter, e arroba CBF no Facebook, autoriza a partir o cruzamento. Quem é que sobe, a bola está viva lá na área, pode pintar um gol, o segundo gol! É do Brasiliense! Aldo! Camisa número cinco! Depois da cobrança do Peu ali na área, bate e rebate, a bola ficou sobrando, o Pereira Recano na frente do alto, que foi lá, meteu a canhota, empurrou para as redes, vira-vira do Jacaré aqui no Cerejão, Brasiliense 2! Tchau, 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 tchau!